Aí, acabei de chegar em Barcelona Agora vou lá caminhando para o hostel e vou provavelmente mostrar um pouquinho lá dentro do hostel Vou editar um pouquinho, trabalhar um pouco hoje e é isso. Chama danada! Olá, não tenho nada, perdão E aí E aí Tchau, tchau. Dio tá bonitão, hein? Tchau, tchau. 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 Esse amarelinho aqui que eu gosto. Vou levar dois. Muita opção. Muita opção. Tava doido. Tchau. Tchau. Vou chegar lá no Pico Legalizado mesmo. Hoje vou fazer uma peça só para me divertir. Faz tempo que eu não faço. E aí o resto que sobrar de tinta aqui eu vou usar para fazer uns bombings. Hoje no resto do dia. Eu já peguei alguns pretos, peguei branco e várias cores para preencher o murinho lá também. E é isso aí. Agora caminhar um pouquinho. Tchau. 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 Muito bem. Tchau. Você que tem aqui. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá O que é que está lá chica? Agora sim, graças! Paralel, L2. Salve rapaziada, então, tô solo mission, vou fazer uma portinha aqui, renovar isso aí que tá só rabiscadão, e como aqui realmente é outro rolê, né, explicar o porquê que eu vou fazer uma porta como essa, né. Todas as portas aqui já estão pintadas, todas as portas aqui já tem uma throw up ou alguma peça pra completar as peças, pra completar as portas no caso, né, então eu vou me aderir nessa aqui, vou completar ela, né, de cima a baixo, de amarelo, e é isso aí, vamos ver qual que é, esperar um pouquinho e vou começar a fazer. Aqui é uma saída do metrô, bem aqui onde tá iluminado, e lá na frente é uma rua movimentadinha aqui, esperar um pouco e vou começar a fazer. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, estamos em mais um spot. Agora renovando esse aqui. São dois parças que eu conheci hoje. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Quase tudo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Deu pra contornar tudo. Com os dois restinhos de preto. Agora você precisa de um pouco mais pra fazer uma sombra. E tá tranquilo, eu vou pegar o que eu tenho ali de resto e ainda vai sobrar pra noite. E tem um branco pra fazer uns bolivinhos aí. E aí, vamos lá. E aí, pra peça, eu vou ficar totalmente destacada, né? E pra peça eu ficar totalmente destacada, né? E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.